Música Teresina, 165 anos, a capital verde do Brasil, aniversaria nesta quarta-feira, 16 de agosto. A programação oficial inicia às 9 horas com missa na igreja de Nossa Senhora do Amparo e sessão solene na Câmara Municipal. Às 16 horas é o momento do tradicional corte do bolo e parabéns para a capital. Às 20 horas, a programação encerra com a solenidade de outorga da medalha do mérito Conselheiro José Antônio Saraiva no Teatro 4 de Setembro. 32 mulheres serão homenageadas pelo trabalho e dedicação ao crescimento da capital do Piauí. Música 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 Música